Então falta movimentar um pouco mais o ataque, tá muito na individualidade. Jefferson aqui atrás, a bola trabalhada do São Paulo é no garrafão, então... A cesta do Botafogo dentro do garrafão do São Paulo, né, trabalhando de maneira diferente agora no ataque, porque precipitou o arremesso, o Renan, né, quando deu o airball. Agora o São Paulo de novo. Vou mandar pro Romanovitch, Romanovitch, vamos ver se ele coloca no ar aí, que o cara é um espetáculo como baterista. Mestre Vlamir Marques, bola em jogo neste segundo período, Jefferson! Bola trabalhada pra três, aqui na zona morta. Chamal chega e define a bola pra três, chegou o Botafogo, taticamente muito bem. 29 a 28 pra equipe do São Paulo. Lemendeu. Nossa! Enfrenta a marcação, botou no bolso, agora o Cauê pra mais dois pontos. O NBB Caixa. Renan trabalha a bola na zona morta, sozinho, pra três, com tranquilidade. Então aí fica aquele jogo complicado, que não é uma realidade, não é um jogo com dificuldade, é um jogo fácil, né? Com 44, 47, 43 pontos de vantagem pra equipe do Botafogo. Xamel, feita a troca, ficou do Summer. Chuta, Xamel e mete a bola pra três. Nossa, o NBB mata uma bola, contestado ali, ó. De muito longe. Xamel ia contar de faltas, né? 12 e 11. Eu de basquete não escrevo no Facebook, não é? Eu escrevo no blog da ESPN. Ah, garoto! Aprendeu a narrar basquete com o Vlamir Marques. Então entra lá no ESPN.com.br, que você tem lá as opiniões dos nossos especialistas. Ó, toco aqui atrás, subiu, fechou a porta. É, o do Sommer deu o primeiro toco e depois ficou comemorando, né? O Tiaéria ali, tentativa, frustrada. Tem jogadas estabelecidas, mas isso é muito importante pro basquetebol atual. Ó, Xamel! Você aposta, né? Você faz aposta. Mas se acerta daqui, se acerta dali, né? E o Pata acabou matando essa bola espetacular. O Freire acabou matando essa bola espetacular. É, mas não é uma bola excepcional. Isso. Não é como tremar, não é como prever, né? O cronômetro. Jorginho, um contra um, pra cima do Lucas. Jorginho, subiu na bandeja. Já dá naquela mais dois pontos pra equipe do São Paulo. Esse um contra um dele, né? Com essa força, com esse braço longo. Trabalha a Xamel. No último segundo, hein? Quase estourou a posse de bola, hein? Xamel, Xamel, Xamel! Pra dentro! Bate a marcação, vai lá dentro. Passa aí pro Paulinho. Vai tentar chamar o Lucas aqui de fora pra uma bola de três. Paulinho, lá dentro, pra mais dois pontos. Agora tem que ir pra falta. Então, hoje tem avalanche, tem Jets daqui a pouquinho com Renan e com Tiago Simões. Daqui a pouco, os últimos cinco segundos de posse de bola pra equipe do São Paulo. Xamel. E aí, entregue, termina a partida. 85 a 78, São Paulo.